E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrítico e no vídeo de hoje iniciamos a cobertura do super fenomenal Tata Steel com a participação de um brasileiro, Luiz Paulo Suppe. Hoje jogava na mesa número 3 contra o pré-ranqueado, o quinto maior rating do torneio, o grande mestre holandês Erwin Lamy, um jogador talentoso, perigoso. E vocês vão ver que nessa partida o Lamy veio para tentar arrebatar com todas as forças o ponto inteiro. Será que a locomotiva segurou ou superou? Bom, prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos a esta partida de muita luta agora. Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas estava o holandês, o Lamy, contra Luiz Paulo Suppe e o Brasil vai com ele com certeza, o Lamy começa a partida, olha lá, de quatrino. Sólido, feito uma rocha, agora vamos enfrentar aqui uma catalã, olha lá, jogou com o G3, uma das aberturas preferidas do Magnus, botou o Lamy aqui em campo, o Suppe mandou o Bispo P7 e os jogadores, nessa fase da abertura, rock and roll, vão botando as peças em jogo sem muita novidade. O Suppe mandou esse A5, entra numa subvariante, mas ainda um lance bem técnico. Seguiu agora, cavalo C3, C6, fazendo essa solidez aqui da formação da semislava. E agora, B3, B6, passou o cavalo P5, o primeiro lance, para cima, nessa fase da abertura. Aqui o Suppe jogou com o Bispo em B7, agora, Bispo B2 e cavalo de FD7. Esse lance já traz a ideia de propor a troca dos cavalos. As brancas têm um cavalo num posto avançado, o Suppe falou, não, não quero isso na minha vida. E aqui, o Lamy voltou o cavalo para D3. Isso já deixa claro que ele quer manter as peças no jogo e tentar aproveitar a oportunidade dele de jogar a primeira rodada de brancas. Bom, o Suppe, nesse momento, passou o cavalo para C6, segue o desenvolvimento. E4, um lance super para cima. Realmente, o holandês veio com sangue nos olhos. E nessa posição, o Suppe tomou em C4 e jogou E5. Aqui, dando a primeira resposta de guerra desta partida. Porque, com esse lance, o Suppe sacrifica um peão. Olha lá, o Lamy tomou. Com um bloqueio posicional muito criativo e genial. Passando agora, o cavalo para C5, dominou a casa de C5. Embora, as brancas tenham um peão a mais. É uma posição dramática, tensa. Onde, o Suppe também responde de forma psicológica, né? Que luta pela vitória nessa partida, se o Lamy exagerar. Agora, Dama E2 foi jogado. E esse é um momento bem importante. Por quê? Os computadores vão à loucura com a ideia de Dama D3. Mas o Suppe joga aqui um dos lances da máquina também. Dama C7. E a ideia é tomar esse peão. E olha lá. O holandês foi na ganância. Mantendo aqui o peãozinho a mais. E permitindo cavalo A4. Que vem como uma verdadeira bombinha já esse lance. Meio que descoordenando ali a peça das brancas. Mas o Lamy passou agora o cavalo para E3. Bispo C5 melhorando muito as peças. E cavalo F5. E sim, se tu tá vendo o plano das brancas. De passar a Dama para G4 e tentar dar mate. É isso que o holandês vai tentar fazer nessa partida. Nesse momento, o Suppe jogou aquilo nesse torrinho E8. A ideia é tomar o bispeto. E depois arrebatar o peãozinho de E5. Recuperar o material. Mas o Lamy aqui joga a Dama G4. Largando completamente o Bispo na casa de B2. E ameaçando mate em G7. O Suppe defendeu com o melhor lance aqui. Que é o lance G6. E agora, o melhor lance para as brancas é Bispo C1. Que ao mesmo tempo, é um lance triste. Porque tu volta o Bispo para uma casa de origem. Desconecta novamente as torres. E nessa posição, o holandês arrisca demais. E joga Dama H4. Que é uma gafe nessa posição. A ideia desse lance é. Que observem que ele tá dando aqui esse cavaletos. Observem também que ele tá dando o Bispo, tá? Então é um caos terrível. E aqui, o Suppe não tem muitos lances, tá? Observem que se ele tomar o Bispo ou tomar o cavalo. Nas duas linhas. Cai numa linha de empate aqui. Que é a ideia de Dama G5, olha lá. E dá esse perpétuo. Agora, Rafael Mulgri. O Suppe entrou nisso? Não. O Suppe jogou aqui um lance. Que dá a resposta, a altura pro holandês. O Suppe arrisca tudo. E joga o único lance que mantém a perspectiva pra ele. De tentar ganhar a partida de pretas. Ele jogou um lance brilhante aqui. F6. O primeiro grito de guerra desta partida. O Suppe manda esta bombinha. Observe que agora tem um Bispo caindo. Um cavalo caindo por ali também. Então o Lami jogou o cavalo H6. Tirou o cavalo da ameaça Rei H8. E voltou o Bispo pra C1. E sim, nessa posição, o Suppe recupera o peão dele. Com juros, correção monetária, tudo. Por quê? Toma o peão no centro. E agora ganha um tempo atacando a torre de A1. Aqui, o holandês passou o Bispo pra F4. Que é um lance bem arriscado também. Dama E6. E agora tem a ideia do Garfinho chegando. E mais uma vez, o Lami tem que defender essa ideia. Ele volta o Bispeto. Agora toma, retoma. Estrutura quebrada. Posição complicada. Lembrando sempre que o Lami é um jogador com muita qualidade. Então a partida ainda complicada. Mas sim, já vantajosa pro Suppe. Nesse momento foi jogado. Rei G7. Agora o Suppe começa a consolidar a posição. O cavalo volta pra G4. H5. Bota o cavalo lá na cocheira. E agora é o cavalo C3 manobrando. Olha lá. Pressiona por aqui. Nesse momento, o holandês joga C5. Tentando quebrar a estrutura aqui no flanco da dama. O Suppe manteve tudo agrupadinho. Rei H1. E B4. Olha lá. O cavalo fica fixo num posto avançado. É uma posição ainda bastante tensa. Aqui foi jogado G4. O Lami nesse momento, ele começa a arriscar bastante. Porque a posição dele tá ficando ruim. E ele tenta então explorar o tema do rei do Suppe, que tá também no meio do tabuleiro. Então ele joga G4 abrindo a posição. Torre H8. O Suppe mantém tudo fechado. Agora G5. Toma. Retoma. E Bispo A6. Olha lá. O Suppe ganha um tempo nessa torre. Torre G1 foi jogada. E agora traz a torre pra coluna F. Ganha mais um tempo sobre o cavalo. É uma posição extremamente complicada, caótica. Nesse momento, foi jogado o lance cavalo H3. E aqui, o Suppe joga dama F6. Um lance muito fino. Um dos melhores lances nessa torre. Um lance na máquina. E agora, o Lami joga dama G3. E vocês sabem que esse lance permite um duplo que a locomotiva jogou. Pá. Cavalo E2. Mas esse lance não é a Disneylândia. Ainda gera contra-jogo pras brancas. Não tem jogo fácil nesse nível aqui. Porque agora o Lami joga. Dama C7. Torre F7. Dama por A5. Agora, tocando esse bispeto. Tá desmoronando também o flanco da dama aqui das pretas. Cavalo por G1. Torre por G1. E agora, o Bispo segue ameaçado. Volta pra C8. E cavalo F4. Nessa posição. É uma posição desbalanceada. Dificílima de jogar. O Suppe tá melhor aqui. Mas tem tensão ainda no jogo. Nesse momento foi jogado então G5. Volta o cavalo pra E2. E H4. Segurando também uma casa importante que o cavalo poderia saltar. A casa de G3. Agora seguiu. Cavalo em D4 centralizando. O cavalo fica muito bem nessa casa. Pressiona também o peãozinho de C6. E H3. O Suppe segue botando problemas. Bispo F3. Um lance fino. Observem que. Se voltar o Bispo pra F1. Pois mata as contobates. Arrebatamos por aqui. Seria glória brasileira na primeira rodada. Mas isso não aconteceu. Porque a vida não é um algodão doce. Foi jogado aqui. Bispo F3. E agora. Rei H6. Um lance muito fino. E o Suppe traz a ideia. De jogar G4. E uma das ideias desse lance. É em algum momento. Abrir a coluna F. E um bilhão de temas de mate surgindo. Agora. Aqui. A gente chega em um dos momentos mais importantes da partida. Por quê? O Suppe seguiu na ideia do G4. Mas o Lamy joga aqui uma armadilha. Dama por B4. Que é um lance muito fino de defesa. Contra o G4 das brancas. E o Suppe acabou deixando passar. Deixou passar esta sutileza. E jogou do mesmo jeito. G4. E nesse momento acaba sendo um erro. O Suppe tinha outras opções aqui. Claro. O Lamy botou ali os ladrilhos na estrada. E o Suppe acabou cometendo esse erro. O melhor lance nessa posição. Era simplesmente trazer a torre para F8. Mantendo a tensão. Mas agora. Os jogadores. Tem qualidade para todos os lados. O Suppe mandou o G4. E agora. O grande mestre holandês. Aproveitou a oportunidade que teve. Depois desse sofrimento até aqui. Que ele passou de brancas. Ele jogou. Cavalo F5. E agora olha lá. Ah não. Não foi isso que seguiu. Ele não tomou aqui. Calma lá. Ah. Até me assombrou bem. O Suppe podia tomar aqui. Mas está perdendo o G4. É um caos também. Nesse momento. O Suppe tomou. Em F3. E agora. Observem que as brancas. Tem a opção. De torre G6. E a ideia. É. Realmente. Entrar em um final. Com o tema do perpétuo. Aqui as brancas. Vão dar um perpétuo. Com a dama. Arrebatar um empate. Então. Foi jogado nesse momento. Dama F4. Rei H7. E muito cuidado aqui. Porque. O holandês. Joga agora. O. Torre G3. É o lance. Ameaça a dama. Ameaça a mate. Se a dama sai de mau jeito. Pode ter mate. Também na casa de H4. Então o Suppe nessa posição joga. Dama 1. O único lance que ele poderia fazer. O rei das brancas. Está completamente trancado. Volta a torre. E agora. Você vem lá. Tem a ameaça de dama H4. Mate. Então aqui o Suppe. É forçado a defender a casa de H4. E o único lance que defende. É dama F6. Que permite a repetição. Olha lá. Eles repetem aqui. E sim. Esta partida de guerra. Que é o que nos aguarda. Neste status still. Terminou empatada. O Suppe. Deu um banho de água fria. Para cima do holandês. Que veio com sangue nos olhos. Teve que defender. E arrancar um empate. No último segundo. Mas foi por um detalhe. Que o Suppe não ganhou essa partida. Mas de qualquer maneira. Já está dado um recadinho. Já saiu apertando de pretas. Mostrando. A qualidade do xadrez brasileiro. E está no ar. A precisão desta batalha. Que aconteceu na rodada número 1. Do status still. O Lamy fez aqui. 89.7. E o Suppe. 90%. Jogou firme. Jogou bem. Como sabem. Que os dois jogadores. Fizeram uma gafe. Então empataram em gafe. Uma para cada lado. E a partida se encaminhou para um draw. O Dama H4 do Lamy. Foi um erro. Permitindo uma vantagem. Que o Suppe pegou. Agora. Lá no finalzinho. O Suppe acabou jogando G4. Que foi o erro dele também. Permitindo. Que o holandês empatasse a partida. Mas sim. Empatou no sofrimento. Observem os resultados do torneio atualizado. Ó. O Max Varmerdan. É um nome bem suspeito do holandês. É um sobrenome estranho. O Varmerdan. Segue na liderança do torneio. Junto com o Misha. O jovem talentoso norte-americano. O Sindarov. Empatou a partida dele. O Adban. Também empatou a partida dele. O Suppe. Vem na quinta colocação. Também com esse empate. Um ótimo resultado. Um empate de pretas. Amanhã a gente vai de brancas. Contra. O número um do torneio. O Max Varmerdan. O Suppe vem de brancas. Amanhã contra o Max. E vamos acompanhar o espetáculo lá. Velhemir. Segue ali na posição número seis. Também com empate. Se tu gostou desse vídeo. Não esquece daquele likezão. E amanhã estamos ao vivo. Às nove horas da manhã. Para acompanhar a rodada. Que começa às dez horas. Horário de Brasília. Com todos os detalhes. Desse super torneio. E até os próximos. Tchuuu. 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 Obrigado.